Pessoal, vamos falar sobre as pesquisas de opinião que de repente registraram uma diminuição sensível da diferença entre Lula e Bolsonaro nos números das pesquisas. É uma coisa muito curiosa, realmente. Eu cheguei a comentar isso num outro dia, num outro vídeo, mas eu quero focar neste ponto aqui porque eu tenho uma informação nova sobre o porquê que esse tipo de coisa pode estar acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado e Sr. Serelepe. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei para vocês, essas pesquisas de opinião feitas há um ano antes da eleição simplesmente não significam nada. Primeiro porque um ano antes da eleição muita coisa vai mudar ainda e segundo porque, no final das contas, a gente sabe que essas pesquisas têm uma tendência muito forte. A pesquisa é um mecanismo muito bom para mudar a opinião das pessoas. A pesquisa de opinião não é algo que acontece no vazio. Muita gente presta atenção nela. E é o que eu falo para vocês. Eu não acredito nesses números dessas pesquisas de opinião que estão dando Lula praticamente já eleito e coisa e tal. Eu reconheço que Bolsonaro teve uma queda de popularidade ao longo deste ano, principalmente em função das acusações da Covaxin e coisa e tal, que eram acusações vazias, mas é o tipo da coisa que causa impacto no final das contas. O ponto curioso é, a gente estava vendo essa distância entre Bolsonaro e Lula só aumentar, só aumentava. Bolsonaro chegou a ter uma diferença de 25 pontos percentuais, desculpa, o Lula chegou a ter uma diferença de 25 pontos percentuais no segundo turno sobre Bolsonaro. Ou seja, uma coisa impressionante mesmo. um negócio que não tem nem como reparar isso daí, não tinha como diminuir essa distância toda. No entanto, na última pesquisa, essa distância diminuiu sensivelmente. Ela diminuiu para 15 pontos percentuais. Ou seja, uma queda de 10 pontos percentuais. E detalhe, numa época que não aconteceu nada de muito significativo. O que teve para mudar o pessoal, para o pessoal sair do Lula e ir para o Bolsonaro? O que mudou de fato? E como eu falei no meu outro vídeo, existem sim alguns fatos que podem ter levado a esse tipo de coisa. Uma coisa que eu acho que acontece é justamente, à medida que a pandemia vai acabando, o medo das pessoas vai passando, a tendência é elas encararem a vida com um pouco mais de otimismo e elas, estando otimistas com relação à própria vida, com relação à economia e coisa e tal, elas tendem a preferir o governo atual. Ou seja, elas tendem a preferir a continuidade. Esse é um efeito que a gente ainda vai ver acontecer daqui até a eleição. Eu tenho fé que a pandemia daqui para lá vai estar muito mais controlada, já vai ser coisa do passado, coisa e tal, quando chegar na época da eleição. De forma que isso deve favorecer Bolsonaro muito. Mas, de qualquer forma, uma diferença de 10 pontos percentuais é uma coisa muito significativa. E eu aventei, no meu último vídeo que eu falei sobre isso também, essa possibilidade de, à medida que vai chegando perto da eleição, para os próprios institutos de pesquisa, eles têm que começar a ajustar os números. Porque, veja, senão fica muito feio. Vai chegar no dia da eleição e vai aparecer, vai estar o Lula ganhando no primeiro turno com 300% dos votos e, no final, o Lula nem vai para o segundo turno. Por exemplo. Um exemplo. Então, no final das contas, esse tipo de coisa, eles têm que começar a ajustar os números para não ficar muito feio para eles. Um ano antes das eleições, eles podem falar qualquer número que eles queiram, podem parir qualquer coisa que eles tenham vontade, porque nada vai afetar, de fato, a credibilidade deles. Quando chegar na eleição e dar um resultado diferente, eles vão falar, olha só, isso foi um ano atrás, mudou a cabeça das pessoas e coisa e tal. Então, isso era um fator. Mas tem um outro fator que eu não estava ciente e que foi alertado pelo Claudio Humberto, colunista do Diário do Poder, nessa coluna dele aqui. A coluna dele diz que as pesquisas ajustam números para evitar vexame. Entenda a jogada. E daí, segundo ele, ele diz aqui que a partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as pesquisas devem constar do sistema de registro de pesquisas eleitorais do TSE. E que, portanto, fica muito mais complicado para esses institutos de pesquisa mentir na pesquisa. E, de fato, procurando aqui a resolução do TSE, você tem a resolução 23.600, de 12 de dezembro de 2019, que, embora, olha só, aqui ele está falando quantas eleições municipais de 2020, veja os ajustes promovidos. Mas esses ajustes são das eleições municipais. Então, para outras eleições, continua valendo o que está escrito aqui, né? Inclusive, para a eleição de 2022. E aqui, o TSE, no intuito das suas atribuições, coisa e tal, ele resolve que essa resolução aqui vai disciplinar os procedimentos relativos à divulgação de pesquisas de opinião pública realizadas para conhecimento público. Isso é um outro ponto que eu falo para vocês. A gente tem acesso a essas pesquisas que esses institutos fazem porque alguém paga por isso. Essas pesquisas são extremamente caras. No momento que alguém paga uma pesquisa para ser divulgada para o público gratuitamente, você pode saber que, nesse caso, o produto é você, meu amigo. Não tem jeito. Ninguém tem nada de graça nesse mundo. Se você está recebendo uma pesquisa simplesmente porque alguém está pagando por ela, é porque elas querem influenciar você com essa pesquisa. Isso está muito claro com esses números que eles colocaram, né? Mas vamos falar sobre isso mais adiante. Deixa eu ver a resolução aqui. E artigo 2º. Então, a partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas à eleição ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas a cada pesquisa registrar um monte de informação. Aí tem aqui um monte de coisa que eles têm que registrar lá no sistema do TSE sobre a pesquisa. Então, repara o problema aqui. Hoje, essas pesquisas até aqui, até essa, inclusive essa última, o cara do Instituto de Pesquisa pode chutar os números que ele quiser porque não vai ter nenhuma consequência para ele. Não vai ter consequência lógica. Por quê? Porque, como eu disse, a eleição é só ano que vem, então daqui para lá ele pode dizer que mudou a opinião das pessoas, então não tem efeito lógico. E não tem efeito também jurídico porque ele não tem que registrar isso em lugar nenhum. Ele pode botar o número que ele quiser, ele pode fraudar a pesquisa do jeito que ele quiser, que ele não vai ter preocupação nenhuma porque ele não tem que registrar com ninguém essa pesquisa feita neste ano. Mas a partir de 1º de janeiro do ano que vem, as pesquisas que saírem vão ter que ter esse registro. Então eles vão ter que tomar um cuidado muito maior na hora de fazer essas pesquisas para ter números muito mais próximos do real. Isso quer dizer que eles não vão trapacear nas pesquisas? Não, é lógico. Eles sempre trapaceiam. Pesquisa pública, se alguém está pagando a pesquisa para você, é porque você está sendo influenciado por ela. Eles querem te influenciar com ela. É sempre assim. Veja, existem pesquisas altamente, de alta qualidade e coisa e tal, que são pagas pelas pessoas e são guardadas por elas. Esse pessoal todo toma decisões com base em pesquisas que eles fazem, que eles pagam pelas pesquisas. Eles sabem realmente a popularidade de Lula e de Bolsonaro na prática. É que eles não querem falar para o pessoal porque não é interessante para eles aqui. O que era interessante para eles ao longo do tempo? Era justamente mostrar que Bolsonaro estava na baixa, que ninguém mais acreditava em Bolsonaro, que Bolsonaro não vai se reeleger de jeito nenhum em 2022. Por que eles queriam fazer isso? Porque eles queriam forçar o Congresso a se virar contra Bolsonaro. Bolsonaro, no início do ano, fechou um acordo muito bom, ganhou a Câmara. O Senado ficou na mão do Pacheco, que era originalmente neutro, mas virou oposição. Mas, de qualquer forma, na prática, o que está acontecendo é que eles queriam virar a Câmara contra Bolsonaro para dois motivos. idealmente para conseguir passar um impeachment contra ele. Ou, se não conseguisse isso, pelo menos conseguir travar o máximo de coisas. Bolsonaro não conseguia aprovar lei nenhuma porque, justamente, se você sabe que o presidente é um presidente que vai acabar em 2022, não vai ter mais poder depois disso, a tendência é sua já começar a bajular o cara que vierá depois. Você não quer mais dar moral para esse cara. Então, a ideia dessas pesquisas era justamente isso. Influenciar tanto a opinião pública quanto os deputados a acharem que Bolsonaro não tem mais nenhuma chance. Essa era a ideia. Ah, não, Lula já ganhou. Lula estava 300% de votos e coisa e tal. Felizmente, como eu digo para vocês, a gente tem agora a informação descentralizada e distribuída. Esse truque que eles já usaram inúmeras vezes, em inúmeras eleições, em inúmeras situações, simplesmente não funciona mais. Porque as pessoas conversam sobre isso e estava todo mundo achando muito estranho. Você vê passeatas enormes, motossiatas enormes com Bolsonaro, Bolsonaro sai na rua, sai abraçando todo mundo, Lula não consegue sair na rua num metro sem ser xingado pelas pessoas. Então, estava uma coisa muito estranha essa história do Lula estar tão bem na pesquisa. E aí, segundo o que diz esse pessoal aqui, segundo diz o Cláudio Humberto, e me parece uma proposição bastante razoável, porque, veja, como eu falei no meu último vídeo, eles iam começar a acertar esses números para chegar nas eleições. Mas vamos combinar, a eleição ainda está longe ainda. A questão é, eles precisam começar a acertar esses números antes, porque a partir de janeiro, eles vão ter que botar pesquisas que são muito mais próximas da realidade. E daí ficaria muito feio para eles esse negócio dos números estarem tão deslocados até dezembro, chegar a uma diferença de 25 pontos para o Lula, e aí chega em janeiro, o Bolsonaro está na frente do Lula. Ia ficar muito estranho, né? Ia deixar claro que essas pesquisas foram manipuladas. Não é que elas foram manipuladas, elas foram, você pode ter certeza disso. A questão é, eles têm que agora manobrar para chegar num valor mais razoável. E, de novo, com isso, eu não quero dizer que Bolsonaro não teve nenhuma derrota em termos de popularidade esse ano. Eu acho que ele teve sim, ele perdeu popularidade esse ano, principalmente com a questão do escândalo da Covaxin, por mais que não tenha nada lá, isso machucou ele enquanto candidato. Agora, não foi essa tragédia que o pessoal estava pintando, essas pesquisas estavam pintando alguma coisa totalmente irreal com o objetivo claro de tentar enfraquecer Bolsonaro. E, de novo, ainda deixo mais claro ainda para vocês, o Lula aparece nessas pesquisas justamente porque eles precisavam de um nome mais forte que Bolsonaro para enfraquecer Bolsonaro. Eles sabem que Lula não vai se candidatar, Lula vai ficar enrolando até onde puder e na última hora vai desistir, porque para ele é um sacrifício total. Se ele for candidato, ele vai apanhar para caramba, não vai ganhar a eleição e vai acabar a história política dele sendo derrotado. Então, para ele, é muito melhor ele acabar a história política dele do jeito que ele está hoje. Dizendo que ele tinha chance e coisa e tal, mas que não quis concorrer, não quis disputar porque era muito esforço e não sei o que lá, dá uma desculpa qualquer, apoia outro candidato. Enfim, na cabeça dele, ele está inocentado pelo STF, então ele não teve nada, ele pode terminar a história dele desse jeito. É uma história positiva, ele termina num ponto positivo. Se ele se candidatar à eleição, ele vai perder, e vai perder feio, e no final das contas, vai acabar indo para a história como um derrotado. Na boa, eu duvido que Lula se candidate nessa eleição. Eles estão usando Lula aqui justamente porque eles sabem que nenhum outro candidato seria crível de aparecer na pesquisa à frente de Bolsonaro. Imagina, se eles botassem Dória aqui, aí ninguém ia rir, né? aonde que Dória ia ter mais voto que o Bolsonaro. Ou qualquer outra pessoa. Bota qualquer outra pessoa aqui no lugar de Lula. Não tem. Eles não teriam como fazer esse tipo de jogada com outro candidato. Por isso, eles colocaram Lula. Eu não duvido nada que o STF tenha soltado Lula exclusivamente para esse papel. Para ele poder aparecer na pesquisa, para poder enfraquecer Bolsonaro esse ano. A preocupação deles é muito grande com isso. Eles sabem que Bolsonaro está muito mais forte do que eles gostam de acreditar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.